Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Presta bastante atenção nessa palavra porque ela pode falar ao seu coração hoje. Deus, Ele pode te dar uma orientação nessa palavra. O que lavra a sua terra se fartarás de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fazem, isto ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espadas, mas a língua sábia é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. O engano há no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Então você pode observar que Salomão, ele está aconselhando constantemente cada um de nós. Ele não está aconselhando só o povo que vivia naqueles dias. Ele está aconselhando cada pessoa, cada um que busca conhecer, cada um que busca saber da palavra de Deus. Então aqui nós entendemos sobre as línguas enganosas, mentirosas, sobre as pessoas aproveitadoras. Quando nós temos o conhecimento de provérbios, nós não caímos mais em alguns laços. Nós já não caímos mais em buracos, em armadilhas feitas por pessoas. Porque nós já passamos a entender que pessoas mentem, enganam, mas a língua do mentiroso, ela não permanece. A pessoa, ela pode mentir hoje, amanhã, mas a qualquer momento virá à tona todas as mentiras. Então, meu querido, vale mais a pena nós darmos ouvido aos provérbios de Salomão, ou darmos ouvido à palavra de Deus. Se você ouvir provérbios, se você estudar o livro de provérbios, você vai ter discernimento de muita coisa que, às vezes, você está desorientado. Leia o livro de provérbios e você terá orientação na sua vida, tanto espiritual quanto a sua vida cotidiana. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.